Na Terra e no Universo Vê se a sabedoria de Deus Ela produz belos frutos Entre todos e tudo Todas as coisas se parecem com as coisas E o reino de Deus Sobre os seus céus a humanidade descansa Feito a ovelhas Deus pode de novo descansar em sião E o homem viver sob a via de Deus As pessoas gerem tudo na mão de Deus Elas enfim recuperam a sabedoria E aparência inicial Sem poder Sem poder Sem poder Sem poder Sem poder O rosto igual ao de um santo Pois o reino de Deus Entre os homens se estabeleceu Deus anda acima das pessoas Olhando ao redor Nada está como era antes Nenhum homem como foi Deus repousa em seu trono Que Deus Viva-se sobre o Universo Viva-se sobre o Universo Viva-se sobre a bênção A santidade Que Deus fica satisfeito Deus pode de novo descansar em sião E o homem viver só é a via de Deus As pessoas chegam em sião Tudo na mão de Deus Elas de vim recuperam a sabedoria E aparência inicial Sem poeira Sem poeira Vento Jade O rosto igual ao de um santo Pois o reino de Deus Entre os homens se estabeleceu O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus